Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Cantor sertanejo morre em grave acidente de carro indo para o show, em Santa Catarina. A vítima estava em um celta, com placas de lajes, que bateu na lateral de um caminhão Volvo, com placas de Montenegro Rio Grande do Sul. Conforme a polícia, ele teria tentado ultrapassar dois caminhões, mas perdeu o controle do carro ao voltar para a via. Músico de 36 anos morreu na noite de sexta-feira, 6, em um acidente na BR-116 em Correia Pinto, na Serra Catarinense. Ele estava a caminho de uma apresentação em um restaurante de Correia Pinto, marcada para as 21h. O cantor Rudinei Custer Vieira, natural de lajes, morreu por volta das 20h30, na rodovia. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.